Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se você quer sair e continue, deixa o seu like aqui embaixo, galera, porque o YouTube não tá entregando os vídeos pra vocês, galera, então, meu, fiquem ligados aqui no canal, por favor, sério, por favor, e deixem o like, porque se você não deixar o like, o YouTube entende que você não quer receber mais os vídeos e não te manda mais nada, velho, então você vai acabar, tipo, fazendo a série acabar, tá ligado? Então, meu, por favor, deixe o like, se inscreve no canal, e também ativa o sininho, porque todos os dias temos vídeos aqui no canal, velho, todos os dias, então, meu, por favor, façam isso, porque é muito importante, beleza, galera? Então é isso aí, agora, fiquem com o vídeo que tá bastante legal, deixem o seu like, deixem aquele shidori vermelho no like, e é nóis! Eu não sei, depois que esse olho universal, sei lá, a gente fez aquela coisa, eu sinto como se eu conseguisse fazer tudo, e depois daquele, sei lá, daquele pergaminho, daquela coisa da profecia, parece que eu consigo fazer qualquer coisa mesmo! Ai, meu Deus do céu, será que o meu avô tá a mesma coisa que eu? Ai, tá, deixa eu chegar em casa e perguntar pra ele, O que você tá fazendo? Eu tava pegando mais conhecimento, me desculpa! Vovô, por que que você quer mais conhecimento, a gente já sabe quase tudo! Não sei, algo me pede, alguém me pede pra que tenha mais conhecimento! Me dá isso, vai ficar comigo! Vô, você? Dá pra mim! Não! Vovô, olha como você tá! Obrigado! O que? Nada não! Eu quero conhecimento! Vovô, você não tá bem? Sabe disso, né? Calma, tô bem, tô bem, tô bem sim! Certeza? Tô, tô sim! Você não tá me parecendo muito bem? Tô, tô sim bem! Meu Deus do céu, tá! Vovô, eu consigo fazer umas coisas que, sei lá, uns juntos diferentes! E eu também! Você também! Sim, eu tô... Sei lá, eu consigo ver coisas que eu nunca via! O que você aprendeu nos tempos? Bom, além de sentir rastros de chakras, consigo ver você... Que você veio caminhando até aqui! Hum! Eu também consigo, olha isso aqui! Normalmente, ó, eu consigo fazer! Sem usar o Suzano? Sem usar o Suzano! Você sabe que esse escudo aí, ele bloqueia o que é ataque, né? Aham! Ai, meu Deus do céu! Caramba, é muita coisa! Me mostra, então, o que você tem, que eu vou bloquear qualquer ataque! Vamos lá! Tá, tudo bem, deixa eu ir lá! Certeza, Sky, que eu te mostro, hein, vovô? Vai, vai logo! Eu quero testar! Vai, vai! Anda, testa! Tá bom, então, né? Se você tá pedindo... Aham! Eu consegui... Meu Deus, que poder gigante é esse! Você conseguiu desviar do meu ataque? Olha isso, vovô! Você conseguiu realmente desviar disso! É uma energia gigantesca! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Tá, deixa eu ver se você aguenta esse daqui, então... Eu não sei como... Eu tô paralisado! Eu não sei como eu sei fazer essas coisas, vovô, de verdade! Eu não sei como eu aprendi a fazer essas coisas! Eu sei! Tem energia gigantesca nisso aí! Vamos de novo, mais uma, vovô, vai! Vamos ver se você aguenta... Eu não sei como eu soube sem defender! Até a sua defesa tá melhor, vovô! Tá! Vamos ver se você aguenta, então... O que eu melhorei muito também foi no Taijutsu! Olha isso aqui! Ah! Ah! Você... Você... Mentira! Sabe uma coisa que eu aprendi, vovô? Velocidade? Não! O quê? Você já lutou com uma pessoa que tinha uma habilidade bem parecida! Ah! Entendi! O que você acha que é? Que nem o... Daquele cara, o Toby, não é? É, o Óbito! É! Tenta acertar pra você ver, você vai passar por dentro de mim! Ai, meu Deus! Parece que eu não entro nessa dimensão, vovô! Olha isso! Meu... Deus! Só que se eu te tacar, eu acho que você consegue! Era esse o ponto fraco dele, não era? Era! Vamos ver mais um, vovô! Vamos ver se você aguenta isso, então! Ah! 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 Tá vendo? Você jogou sujo, só porque eu te taguei! Aí você viu? Eu vi, vovô! Só que com isso tudo, com essas habilidades, a gente vai conseguir fazer muita coisa! E eu acho que com esse negócio aqui, eu acho que é perigoso a gente conseguir selar até o caroto do mal, sabia? Bom, eu tenho várias coisas na minha mente agora que eu consigo fazer, talvez... Você também, também tem, né? É, só que tipo, você não se perde um pouco nisso tudo, tipo... Sim, são vários pensamentos, sentimentos e... Histórias! É, parece que sei lá, eu já vivi várias vezes, sabe? É uma coisa estranha, mas você viu o caroto por aí? Ele voltou por aqui alguma coisa? Ele fez alguma coisa por aqui? Não, eu fiquei contigo até aqui, eu voltei aqui pra casa, estudei um pouquinho... Então, não quer me dar um pouquinho de pergaminho, assim, pra estudar mais? Você tá querendo muito esse pergaminho, vovô! Não pode pra estudar um pouquinho, assim, sabe? Olha, eu vou te dar, mas olha bem o que você vai fazer! Tá bom? Tá! Eu vou ir trabalhar agora, cuidado, viu? Meu robô tá ficando meio estranho, não tô gostando disso! Eu quero mais, 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 mais! Nossa! Isso! Isso também! Isso também! São muitos conhecimentos ao mesmo tempo! Muitos, muitos, muitos! Eu não sei se eu fico alegre e feliz, pois são vidas, são sentimentos, são... Nossa, mas eu tô gostando disso! Eu gostei disso! Ai, meu Deus do céu! Eu não tô conseguindo me concentrar mais! Isso tá parecendo mais uma maldição do que uma coisa que veio pro bem! Só que pelo menos a gente tá ficando mais forte! E assim que o garoto do mal aparecer, a gente vai conseguir derrotar ele! Eu tenho certeza... Por que que eu sinto uma energia diferente vindo de você? Por que que eu sinto uma coisa estranha vindo de você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Você acha que só você conhece as coisas da profecia? Que já leu aquele pergaminho? O que? Você! Como isso? Como isso? Como isso? Como você fez isso? Como, 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 como? Agora a gente constém os mesmos conhecimentos! Quero ver se você consegue ganhar de mim! Você! Como você fez isso? Como você fez isso? Como, 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 como? E não sou só eu que fez isso! Tenho que confrontar o seu bisavô Sasuke pra você ver! Ele também! Vocês... Vocês estão ficando malucos! O cara do bem não falou nada pra vocês! Vocês não podem fazer isso! Vocês vão ficar acabando ficando louco e vão acabar morrendo! Vocês não podem fazer isso! E só poucas pessoas que podem ter esse conhecimento! Vocês não podem fazer essa porrada que vocês fizeram! Vocês vão acabar! Você está ficando do bem? A impressão não está ficando do bem! Claro que não! É claro que não! Eu nunca vou te ir do bem! Nunca! 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 Não me provoca! Eu nunca vou te ir do bem! Nunca! 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 Eu acho que você está ficando do bem! Eu acho que você está ficando do bem! Eu acho que você não está conseguindo mais ser tão mal como antigamente! Será que uma parte do caro do tudo bem está aí dentro de você? Será que você está ficando realmente do bem de verdade? Para de parar isso! Para de parar isso! Para de parar isso! Para de parar isso! Agora você vai comigo até a minha casa e você vai ficar quietinho lá! Está me ouvindo? Porque senão eu e o meu avô a gente consegue te derrotar agora! Porque a gente vai te selar de uma vez por todas! Não! Não! Por favor! Por favor! Por favor! Não faz isso! Não faz isso! Não! 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 Eu preciso ir embora! Eu preciso sair daqui! Eu preciso sair daqui! Eu preciso sair daqui! Não! Por favor! Não faz isso! Eu estou desmentindo! Por favor! Eu consigo curar o seu filho! O quê? Eu consigo tirar aquele pontinho de escuridão dentro dele! Só que você vai ter que confiar em mim! Você vai ter que confiar em mim para eu tirar aquele negócio dentro dele! E como eu posso saber se eu posso confiar em você ou não? Bom! Se você quer que seu filho sobreviva e o seu avô sobreviva, você vai ter que confiar em mim! Se você trair eu ou o meu avô ou o garoto, eu vou acabar com você! Está me ouvindo? Tudo bem! Eu vou te ajudar! É bom você não fazer nada de errado! Está me ouvindo? Está bom! Está bom! Mas não vou fazer nada de errado! Ai! O que eu estou fazendo? Será que é o certo de se fazer? Você pode mesmo curar o garoto? Posso! Só que eu vou precisar de algumas coisas! Só que você e o seu avô... Digamos que um dos dois vai ficar louco! O que? É a consequência de ler aquele pergaminho! Vocês dois vão começar a ficar louco por poder! Então é isso que meu avô está sentindo! Vamos logo, garoto! Vamos logo! Será que meu avô está bem? Será que meu avô está bem? Será que ele está bem? Fui!